Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, o Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto. Eu acho que vocês não tem costume de me ver aqui com a carequinha hashtag brilhosa, né, mano, mas tá valendo, vamos que vamos. Manos, hoje nós estamos aqui com dois bitelos de 1500 cavalos, é um que tem dois V8 da Hot Wheels, esse aqui é meio um fictício, mas não deixa de ser um carro do Forza, né? E temos aqui o carro do Ken Block, né, mano, que é biturbo, 1500 cavalos, vocês sabem que esse aqui o bagulho é uma bomba, né, mano? Esse aqui existe mesmo na vida real e anda muito, né, Gale? Mas... O bagulho é louco demais, isso é louco, tiozão. Mas esse dois V8 aqui, tiozão, de 1500 cavalos promete fazer um racha bem bacana. Já deixa já aí nos comentários a sua aposta se você vai de Ken Block ou se você vai de Hot Wheels, né? Buguei, buguei, buguei. É, Ken Block é Hot Wheels, tiozão, o bagulho é louco demais. Exatamente, Ken Block é Hot Wheels. E no piloto do Hot Wheels temos o nosso meio querido, o Gale, mano, manda um salve aí, Gale, pra galera. E aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que você está? Só na paz, na moral, na humildes? Tamo junto, o bagulho é louco, hein? Só na paz, na moral, na humildes, né, mano? Galera, então vambora. Tá chovendo, ficou de noite aqui e vamos que vamos daquele modelo, né, mano? Porque pra mostrar essas naves aqui é só de noite que aparece, é igual aqueles tig de bengala, tá ligado? Que só sai de noite pra passear, é mais ou menos essa fita mesmo. É, rapaziada, é louco. Bela comparação. É, bela comparação. Dá uma pichada, dá uma pichada aí. É, mano, ó. Você tá médio pra mim, mano. Passa aí, deixa eu ver você. Você tá médio. Miki? Difícil, tá difícil. Eita. Galera, são... O Gale vai ganhar do carro com dois motores, mano? Mano, você é louco, hein? Olha, mano, você tá ligado que esse carro aqui já ganhou de muitos carros. Esse carro já ganhou do Van Diesel, daquele Ice Charge do Van Diesel, mano. Esse carro ainda é de Deus, não, mas você tá louco. Ô, mano, não tem cabimento, não, galera. Ninguém consegue levar esse Mustang pra casa, não, tizão. O bagulho é louco mesmo, mano. Vamos lá. O bicho é brabo, hein? É, o bicho é brabo, ó. O bicho acelera bacão, mano. Depois desse Hot Wheels aí, o outro que a gente pode fazer vai ser o Dodge Dart, porque não tem jeito, não, mano. É, mano. Acho que se o Hot Wheels não ganhar dele, acho que é só o Dodge Dart V12, mano. É. Porque não tem... Do nada ainda. Do nada, no talo. Porque não tem cabimento, não, Galio, do jeito que tá aqui, não. Ele anda demais, né, mano? Você tá com o bicho de dois motores V8 ainda por cima, né? É possível, né? E o aerofólio inteirinho pra velocidade, mano. É. O aerofólio, os dois. Os dois, o da frente e de trás. Da frente e de trás, tá pra velocidade. Então... O bichão não tá fazendo curva, não. Você viu aqui já, né? Percebi, oi. Ele tá só... Ele viu onde eu tive que abrir pra fazer a curva, né? É, oi. Tá parecendo aquelas carretas, tá ligado? Mas o bichão sai até de sexta. Tá de sexta? Ai, mas também com dois V8 levinho, né? Não tem cabimento, não. Vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Vamos começar daqui, ó. É, né? Pra ter mais... Pra ter mais lugar pra gente acelerar, né? Tem que ter pista pra nós, né? Esses carros aqui. O meu carro, principalmente, ele não pega velocidade rápido, não. Ele demora. Então vamos lá. Daquele modelo no 3 e partiu. Ó. Vamos lá, então, vai. Ó, você dá um look no bichão que tem na frente do meu carro aí, ó. Ó. Tá vendo? Ó, ó os fogos saindo do meu. Tá vendo? Ó o meu aqui também, ó. Ó, ó. Se liga. Funciona na lateral, né? Na lateral e atrás. Tem, né? Três... Que doideiro. Vamos embora. Vamos que fala? Vai. Um. Dois. Três. Vamos assustar, mano. Eita. Ô, mano. Não tem base isso, não, sô. De boa. Olha, velho. O meu é... É tração traseira, né? Será que você vai vir pegar? Não sei. Vamos ver, né? Tá acelerando aqui. Mano. Ô, velho. Não tem base num negócio desse, não, mano. Acabei de engatar a cesta aqui e tá acelerando. Eu acabei de engatar a cesta aqui também. Mano. Dá um... Mano, dá um liga nesse aqui, sô. E tá original, tá? Tá original, galera. Tá original. E ambos... Tá só... Tá só com a tonagem em Hunigans, só. E esse meu tá até no talo. Tá tonado no talo, meu. Tá tonado no talo, né? Mano. Não tem tempo pra colocar nele, eu coloquei. Não tem cabimento, galera. Esse... Esse bicho do Ken Block aqui, mano. Não tem cabimento, mano. Pede, pô. Deixa eu colocar 4x4 no meu, ele vai sair melhor? É. É uma boa opção. Ele é tração traseira. Na volta, nós vamos colocar 4x4 nele. Será que tem opção de botar 4x4? Porque aqui... Tem, eu já vi. Tem, tem opção. Nossa. Ô, mano. Sumi na sua frente, velho. Eu não tô nem te vendo mais, mano. Ó, o meu não passa de 360. Nossa. Aqui na Decidinha deu 400. Volta aqui, volta aqui. O que é isso? Ô, mano. Esse carro do Ken Block é... É virado, mano. Não tem cabimento, não, só. O bichão é brabo. Tinha um cara aqui, eu achei que era o C, mas tomou distância mesmo, hein? Puta lá, merda, cara. Tomei? Já tô virado aqui, ó. Eu já tô virado aqui, ó. Eu vi. Tô fazendo retorno aqui. Nossa, mano. Eu vou colocar 4x4 nesse carro aqui, mano. Acho que ele vai andar junto no começo, mas depois o Ken Block vai ter jeito, não. Vai levar. Deixa eu sair na frente, um pouco. Vai, vai, vai. Deixa eu sair no 2. Sai. Um, dois, três. Foi pouco. Eu tinha que ter saído no 1. Tô te empurrando, mano. Não, não tem jeito não, velho. Você anda muito mais. Olha, velho. Ele pega 350 muito fácil, mano. Como se, sabe? Como se não fosse nada, mano. Sabe? O meu agora eu vou, eu vou colocar 4x4 nele. Vamos ver agora o que que vai dar, né? Vai lá então. Galera, ele vai colocar 4x4 aqui. A gente vai fazer a última voltando pra conferir, viu, mano? Mas o Mustangueira tá embaçado o corre, mano. Tá embaçado. Ninguém pega. Pega lá. Pega não. Tá bruto demais, você é louco. Tá doido. Galera, e deixa o like, hein? Não se esqueça do like. Galera, o Gali tunou a criança, mano. E agora a gente vai ver como que vai se sair, mano. Ele falou que o trem tá bem invocado. Lembrando que o Ken Block ainda tá na fase original. Ninguém conseguiu bater ele aqui no canal na fase original. E eu acho que é hoje. Será que é hoje, Galera? Sei não, mano. Sei não. Vocês têm uma ideia? O carro do Ken Block aqui no Forza não tem nem como tunar ele, mano. É original, tá ligado? É. E esses daqui já tunou de tudo quanto é jeito. Vamos ver agora, né? Vamos lá. Vambora. Vamos lá, vai. 1, 2, 3. Mano, olha, velho. Olha, mano. 4 por 4 agora. 4 por 4 tá aí. Olha, mano. Mano, não tem base isso, não. Não dá, não dá, não dá. Hã? Não dá, não, velho. Não tem base isso, não, senhor. Olha. Mas eu tô andando junto mais agora, tá vendo? Pelo menos você tá mais perto, né? Olha, velho. Tô mais perto, mas não andando junto. É, você tá mais perto. Malandro, não tem jeito, não, mano. Não tem, não tem o que fazer. Véi, esse carro, gente. Não vai. Esse carro aqui tá difícil achar um pra desafiar, hein, mano. Olha. Eu acho que só o Dodge Dart vai dar conta, Galio. O que você acha? Eu também acho. Também acho, porque, velho, não tem encabimento, mano. Não tem encabimento. O meu aqui chega a 370, ele corta, mano. Nossa. Aqui já tá 480, já. Galera, vamos fazer o seguinte, mano. Se vocês querem o Mustang do Ken Block versus Dodge Dart aqui no canal, não se esqueça de deixar nos comentários, de deixar o joinha, beleza? Mano, velho, que top. Que top, mano. Que top. Esse carro aqui é impossível. Olha. Mano, você viu como é que eu passei nessa cura? Eu nem vi. Eu tô chegando, né? Agora. Nossa. Galera, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de passar lá no canal do Galio, viu, mano? Tá postando lá Vida Real também. Ele posta mais ou menos junto com Vida de Jovem, beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Um abração pra vocês. E falou. Até a próxima. É nóis! Tchau, 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 tchau.